Se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria Me diz onde que é, pode deixar que eu vou buscar Pois aqui na quebrada tá difícil de contar Me diz onde que é, pode deixar que eu vou buscar Pois aqui na quebrada tá difícil de contar Tô aqui de novo e quero ver quem vai parar Porque dessa vez vai ser difícil de derrubar Desde oito, oito programado pra rimar Peço paz pra minha família, mas eu vim pra guerrinha Tô na rua todo dia antes do sol clarear Tato todo mundo igual, respeito, multa é o que há Mas desarrumou com nós, então vai ter que segurar Porque a família tá o dedo e não dá pra praia São matos, eu na leste fundal Só quem tá ligado sabe qual é a função Com a vela quebrada se levantando Só um domingão, esquadrilha da fumaça no campão Só chega quem é sangue bom Desenrola, se não sabe bem como faz, passa a bola Não tem o tempo pra jogar conversa fora A revolução é aqui e agora Cuidado pra não se perder Lobo, é pele de cordeiro, tem de monte A tijolteria não brilha com você, amante Tem que ficar ligado, atento, a todo instante Pois aqui na cidade a carreiragem é constante Manda os meninos buscando aquela lá Que te levanta com pirâmidas, mas vai meditar E diz o que que é, pode deixar que eu vou buscar Pois aqui na quebrada tá difícil de contar Manda os meninos buscando aquela lá Que te levanta com pirâmidas, mas vai meditar E diz onde que é, pode deixar que eu vou buscar Pois aqui na quebrada tá difícil de contar O meu mano Clemente rincou pra sessão O Raga, Muffin Soul, já vim cumprir com a missão São Paulo, São Carlos, Forte, Cone que são Hip Hop, Raga, Reggae, aditando todo o salão Sata, Massa, Grande, Eva que traz meditação Me faz flutuar mesmo com os pés do chão Rasta, Mangão, Saga, Erva, Bate, Vá, dançando visão Babilão, Lê, Ma, Erva só pra não ficar louco Rasta, Mano, Pão, Descê, Chamouca, Mano, Pão do Mike Reta, Wari, Ari, Na Roba, Dubstar Guime, Jaja, Nova, Guime, Cic, Sem Saitar Bones, Fadeiro, Paris, Falta, Todo Mal Se tá na cidade, já tá correndo o perigo Tem que ficar ligado, não, não pode dar vacilo Segue com Jaja, vai na fé, sempre tranquilo Segue com a verdade, passo a passo no caminho Malandragem no mundo é pipê E na etiqueta não se corromper Procure no mundão, não se perder Não se luta com o que vem na TV Desenrola, se não sabe bem como faz, passa bola Não tenho tempo pra jogar conversa fora A revolução é aqui e agora Cuidado pra não se perder Miliano registrando, só ganhando toda cena Não pique vários malo, deixa se levar pelo problema E não encontra paz dentro do coração Procurando o erro do próximo Encontrar a solução A solução é matar no ar e dizer Não se compra, não se pode vender Tem que importar pra depois escolher Sata a massa grande, aqui vem por isso eu sei Quantos meninos busca daquela lá Que dilata o piloto e as mãos pra meditar Me diz onde que é, não deixa que eu vou buscar Pois é que na escada tá difícil de contar Quantos meninos busca daquela lá Que dilata o piloto e as mãos pra meditar Me diz onde que é, não deixa que eu vou buscar Pois é que na escada é a hora difícil Seguimos dentro o leste Seguimos dentro o leste Seguimos dentro o leste Salve, salve, família Subi, louco, pode fazer nós quitar Sata a massa grande, a máquina entra a curar Policípio, a máquina entra a curar Pra relaxar Sata a massa grande, a máquina entra a curar O leste Mas nos meninos busca daquela lá Que dilata o piloto e as mãos pra meditar Me diz onde que é, não deixa que eu vou buscar Pois é que na escada é a hora difícil de contar Mas nos meninos busca daquela lá Que dilata o piloto e as mãos pra meditar Me diz onde que é, não deixa que eu vou buscar Pois é que na escada é a hora difícil de contar Escasca-esca-ra, escasca-esca-ra Escasca-esca-ra, escasca-esca-ra Escasca-esca-esca-ra, escasca-esca-ra Muito obrigado, João Ligre! Bom queijar e queijar imperial Sempre a serviço do mais alto dia Graça, boy, I live! I live! A ilhação pra beijar A ilhação pra beijar